Jezabel, sírios declaram guerra e tentam invadir Samaria. Acabe tentará proteger a cidade. Mas antes de começar não esqueça de se inscrever e curtir. Quem está gostando da novela, responde aí, nos comentários com o nome Jezabel. Nos próximos capítulos de Jezabel, novela de recorde, uma guerra vai ecladir entre o povo de Israel e o povo sírio, com direito ao exército e se aproximar para invadir Samaria e deixar o rei Acabe sem saber como agir. Acabe terá de proteger Samaria da fúria do exército sírio que começará a se preparar e a se aproximar da cidade que precisa ser protegida pelo exército. Acabe ficará em dúvida sobre a possibilidade de perder a guerra e pedirá os conselhos dos profetas, mas não obterá uma resposta satisfatória o que acabará o irritando. O rei ficará ainda mais irritado ao perceber que Jezabel retornou para a cidade, após viagem justamente neste momento. A rainha dirá que sua volta se deu por conta da guerra e porque quer ajudar, mas ele não acreditará e afirmará que Jezabel retornou porque estava com saudade de seu amante. Porém, ele sequer terá tempo de discutir com a esposa, já que neste momento receberá a notícia de que o exército sírio já está próximo da cidade. Acabe então dará a ordem para seu exército. Protejam a cidade custe o que custar. O vídeo chegou ao final e não esqueça de se inscrever, deixe seu joinha e compartilhe. Aperte o sininho e assista aos vídeos com revelações exclusivas dos capítulos das novelas. Beijos no coração. Fui.